Deus é mais dólar, Deus é muito, Deus é muito. Ser blogueira não me torna melhor que ninguém. Não encosta perto de mim, pobre, que eu sou blogueira e fiz público a Casas Bahia. Tá bom, let's go. Tu gostou do meu shortinho batendo no imbigo? Não tava rio? Tá maravilhosa. Obrigado. Gostou, desma. Ficou brincado? Deixou em casa os peitos. Deixou em casa. Deixou em casa os peitos. Bora, amigo meu. E a aposentadoria comum. Olha como o pé de manga tá alatado de manga e eu vou mostrar pra vocês como era a aposentadoria, eu sabia picar pedra na manga, só que agora eu sou raica. E eu jogo o pôsseis chá e eu jogo o pôsseis chá e anda chão. Olha só, um, dois, três e... Caralho, aí caiu mesmo. Não, graças a Deus. Cadê? Cadê? Cadê o bar de rua? As crianças pobres pegam pra comer. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Vamos agora ali, né? Tirei de casa, gente. O milagre acontece. Que desgraça ficou fazendo esse cabelo, moleque. Eu tirei. Meu Cristo. Tirei de casa, gente. O milagre acontece, né? Já roubei ali a manga na vizinha. Faz muito tempo, décadas que eu não roubo manga no quintal do sol. Porque no quintal do sol é mais gostoso. Será que eu vou pro inferno pra roubar manga do vizinho? Não, a gente roubava manga. Não era pra falar isso. Vixe, vixe. Mas ele nunca roubou. De patins que eu comprei. Essa merda desse patins. Ficou um mês lá e eu nunca usei. Porque eu não paguei caríssimo a não usar. E eu vou usar pra vocês e mostrar que eu sei andar. Que eu sou barbe girl. Eu sou garota. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu tirar as testes. É. Só não sei se vai caber no meu pé, né? Porque... Mas o homem jurou que era quarenta. Ai, cara. 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 É muito macho passando atrás de mim. Pera aí, Matheus, que eu vou sentar aqui. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Que preconceito é esse, seu racista? Só porque eu sou gay andando de patins? Hein? Eu vou chamar a polícia pra você, viu? Seu marginal. Mamãe aqui mandou. Seu marginal. Não. E a senhora apoiando esse ato ilícito, né? E a senhora apoiando. Tá melhor, meu? Não fica. Tá melhor. Vai pra casa. Não fica aqui, não. Eu nunca andei com patins de quatro rodas, tá, gente? Eu só andei de quatro. Oh! De quatro não. Lá ele. Ué? Ai, ai. Caminhão desgraçado. Lá ele. Mas bora lá. Um, dois, três. E... Hi, girls on the floor. When they look at my house. When I see you in. Viana, she falls in. Fall asleep. Uh! 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 Eu sei, meu amor. Olha as pernas. Uh! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Ai! 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 Que ódio! Oh, good. Little help, guys. Oh, my gosh. Thank you so much, buddy. Vea! 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 Vea aqui! Vea! Vea aqui! Oi! Jefferson cacaniões! Oh ho! Jefferson cacaniões! Ai! 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 Eu sou tão desastrada. You're so much nuts! Jefferson cacaniões! You're so much nuts! Ai! So much trouble and breathing. You're so much nuts! E o Jefferson caminhou, hein? Uhum! Obrigado! Ai, todos me amam! Por que? Por que? Todos me amam, todos me adoram! Aí, depois ele vai cortar o prato! Só que eu tô dando uma rotuzinha, ó! Uhum! 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 Dois anos! Dois anos, gente! A primeira coisa que eu compro pra mim! Assim, de coisa, né? De coisa assim, de bens! A primeira coisa, gente! Depois é minha casa! Mas minha casa não compra, porque minha casa é minha casa, né? É! Oxi! Aí, comprei! Olha aí, gente, o tamanho! Olha isso aqui, o tamanho disso aqui! Olha isso aqui! Deixa eu abrir aqui, ó! Pra vocês verem, ó! Deixa eu puxar, que eu não vou mostrar a marca, que eu não tô sendo patrocinada! Deixa eu botar aqui, né? Com delicadeza! E agora eu vou mostrar a tela pra vocês! Ai, meu Deus! Olha, gente! Olha o tamanho do bichão! Olha o tamanho do bichão, meu amor! Meu amor! Agora eu vou ver a cara do povo feio tudo aqui, ó! Em 4K! Olha, gente! Ó! Querida! Oi! Aqui, ó! Aqui, ó! Olha! Peraí! 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 Peraí, pessoal! Aqui, ó! Aqui, ó! Oi! 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 Quem é esse? Ué, meu Deus! Ah! Ela tá de frente, da de costa aqui! Deixa eu virar de fundo, menina! Aqui, ó! Aqui, ó! Ó! Agora sim! Ué, gente! Por que não pega a minha cara lá? Ai, que palhaçada, gente! Que preconceito! Gente, ele pega chip, ele pega tudo! É 128... 128 GB de RAM! Tá? Babado! Boca de atrac! Então, aqui vai ser pra... Pra suprir tudo, gente! E o principal que eu comprei, que é pra me assistir! Ver meu vídeo, que eu fico a noite toda acordada! Aí eu já boto aqui, porque eu não aguento mais a telinha desse Pokery! Olha a diferença, gente! Olha a diferença! Olha a diferença! Meu amor! Meu amor! Ainda você pode deitar ele assim, ó! Todos, gente! Todos! Eu não comprei um iPad, que eu ainda não tô me prostituindo! Nem ganhando, não! Brega! Pra comprar aquilo! Caríssimo! Preço da minha alma! Do minha stripas! Do meu faigo! Do parcelado! Mas eu tô muito contente com o meu... Com o meu tablet! Pode! Eu vizinho! Mas eu vou fazer também! Bras! Educação! Vou te dar uma... Meira de todos os lugares! Olha a partida, que vai fazer! E aí! Pararão de todos os lugares! A придумagem de todo o país! seteiro! É! Deposso! Tiro! E aí